Fala galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Iraola E hoje eu vou trazer uma review de algo que é muito especial para mim Algo muito legal, que renet bastante a cultura do Narguile É uma coisa que poucos jovens que hoje fumam o Narguile conhecem Eu realmente não conhecia, após, há uns 8 meses atrás que eu conheci o Munir Que é um amigo meu aí, que me ensinou a fumar em Narguile de Madeira Que é isso, o Narguile de Madeira Totalmente de Madeira, tá galera? Primeiramente eu queria falar onde eu peguei esse Narguile O Gil da Gil Tabacaria que me enviou Vou deixar aqui o site para vocês poderem acessar www.giltabacaria.br Lá tem Narguile de Madeira, tem KM, tem vários outros Narguiles que vão poder utilizar Mas esse aqui eu vi lá na página e falei, putz cara, tem que ser meu Deixa eu mostrar para vocês como é o corpo desse Narguile Ele é totalmente de Madeira Nada tem pedaços de metal A Dow Stain dele Ela é desencaixada, é uma pecinha de madeira também Tem esses detalhes bem bonitinhos, parece até uma piqueirinha E você encaixa aqui Pronto Aí vocês me perguntam, é só encaixar e sair fumando? Não Narguile de Madeira normalmente ele é feito para fumar um tipo só de fumo Tradicionalmente duas maçãs E outros também fazem para menta ou maçã com menta O Munir, que é esse meu amigo, ele fumava só de maçã E foi numa noite no Dunas, que pô, tinha um monte de Narguile KM, blá 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 Um monte de cacete lá E eu vi ele fumando esse Narguile Eu experimentei, cara, eu achei sensacional Eu nunca tinha fumado um Narguile de duas maçãs com um sabor tão presente e tão predominante Aí eu perguntei para ele, pô cara, como é que você fez para fumar um Narguile dessa maneira Ficar tão bom assim Aí ele começou a me contar como preparar o seu Narguile de Madeira Como você deixar ele pronto para fumar num fumo específico E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer isso com o Narguile de Madeira Vou estrear eles com vocês na review Certo? Então vamos lá A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu Nacla, duas maçãs Pegar o seu Stem, sem andar no Stem Ele está aqui, separadinho Vou deixar ela de lado E você vai introduzir o tabaco dentro da sua Stem Vai colocando Pouquinho por pouquinho Aí você pode usar a escovinha Para empurrar ele para dentro Para dentro O problema é que a escovinha volta cuspindo Pedacinhos de tabaco Então fica com a mão aqui assim, para não fazer sujeito Aí vai entrando Vamos ver se tá bom, se vocês conseguirem acompanhar Você vai colocando tabaco Por quê? Com o tabaco dentro da madeira e o sol batendo diretamente Ele vai começar a soltar a essência dentro do Narguile O que vai acontecer? Essa madeira vai ficar com um gosto muito forte de duas maçãs Então é um tipo de Narguile que antes mesmo de acender Se você puxar ele Só na mangueira Que também já ouviu explicar a questão da mangueira que está aqui Só de você puxar ele Ele já tem gosto de duas maçãs Para quem não suporta duas maçãs Deve ser horrível Mas para quem gosta É uma delícia, cara A mangueira, ela é muito importante nesse processo também Por quê? A mangueira tem que ser uma só para o Narguile De preferência, essas com piteira de madeira Então você vai utilizar sempre a mesma mangueira Claro que você vai poder trocar no futuro Não sei se você achar que está horrível de fumar com ela Mas pode trocar Mas normalmente o pessoal que tem a tradição de fumar não troca Eles mantêm sempre a mesma mangueira Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou terminar de colocar o tabaco Vou colocar na Stain inteira E vou lá fora colocar no sol uma parte que bata bastante sol Então a gente volta com vocês aí na parte do sol Fala galera Depois de eu ter colocado todo o tabaco aqui dentro Ficou bem preenchido Esse pedacinho dá para ver que ficou até tampinha Não sei se aqui com a claridade vai dar para perceber A primeira coisa que eu fiz foi colocar tabaco em tudo aqui dentro E agora vamos na parte do sol Vou deixar num ponto Que se chover Não vai molhar E que pegue bastante sol durante o dia Que é ali Tá? Então vai demorar dois dias Secando no sol Um sol bem forte Secando Então daqui dois dias Quando bateu o horário de tirar ele do sol A gente volta com a próxima parte da review Beleza? Fala galera do Narii Club Voltamos com a última parte da review Com a presença do nosso querido Rafael Ferrari Eu mesmo E bom Eu deixei o Narii secando no sol por dois dias Como eu falei na primeira parte da review Depois desses dois dias dele secando no sol Eu retirei Deixei mais ou menos uns cinco dias o fumo dentro dele ainda Sem expor ao sol Para ele pegar bem o gosto da maçã Após isso Eu peguei o Narii e tirei Com um espeto de churrasco Como vocês vão ver agora aqui embaixo no vídeo Tirei todo o fumo que tinha dentro dele Cavei bem Porque o fumo ele seca Ele começa a grudar nas paredes do Narii Então eu dei uma cavada boa ali na lateral para tirar Senão ia ficar muita coisa grudada E nós preparamos Como é que você fez o preparo, Rafa? Bom, vamos lá O preparo do rosto tradicional é bem simples É só você soltar o fumo bem soltinho Fazendo uma movimentação assim Como se estivesse esmirilhando Como se estivesse soltando bastante o fumo dentro do rosto É de chavano A palavra de chavano remete um pouco a outras coisas Mas realmente a palavra é essa De chavano o fumo ali Então daí eu soltei ele bem Bem fofo Bem solto dentro do rosto Coloquei o alumínio por cima E a furação que eu fiz foi a seguinte Eu fiz o furo de baixo para cima Pelos buracos que tem embaixo do rosto Por quê? Para evitar que se quando eu furasse por cima Eu colocasse fumo para dentro do rosto Então eu viro ele de ponta cabeça Daí eu fiz os furos dos quatro furos que tem no rosto ali E daí os outros furos eu fiz eles normalmente Só colocando o furador dentro do alumínio Até o fundo Até encostar na parede de baixo do rosto E também evitando que eu furasse exatamente em cima do furo Então aquele furo que eu fiz de baixo para cima É só para fazer uma marcação De onde eu não furar Para não entrar fumo para dentro do rosto Perfeito Poucos furos né Poucos furos Poucos furos por quê? Pode falar Rafa Porque é o seguinte Intensifica o calor para dentro do fumo Como tem bastante fumo E não vai necessitar de furinho pequeno nem nada Porque o furo grande ele já vai dar a quantidade de calor suficiente para isso Beleza? Exatamente Bom, para quem não está acostumado a fumar em rocha tradicional Para você que é dessa geração aí do fluxo De puxada leve Galera, jeito tradicional de fumar Esquece isso É uma puxada mais vagarosa Curta Curta Vagarosa Mas para você apreciar o sabor da sua essência Por sinal o sabor intensifica bastante Por ter pouco furo e por ter essa demora maior Da gente conseguir dar uma puxada Agora uma coisa que vocês vão gostar sobre esse preparo tradicional É a duração A gente não está fumando com o carvão vegetal que eles estão acostumados a fumar O álbum aberto serviria perfeitamente nessas condições Mas nós não temos aqui Então nós estamos fumando com três cocoquinhas Se você tiver um carvão vegetal e tem uma durabilidade boa A sua sessão pode durar até duas horas A gente fumou duas horas com o pessoal Nossos amigos aí que fumam dessa maneira A gente fumou tranquilamente duas horas Com o Munir a gente fumou muito tempo lá no bar Exatamente O Munir que nos ensinou a fazer esse preparo Muito obrigado brother Por ensinar a gente aí uma nova técnica E é muito bom a gente resgatar um pouco da cultura do narguilha Até porque está se perdendo com o tempo Infelizmente o Brasil tem uma mania de fazer a sua própria cultura Não que isso seja errado Mas a gente acaba deixando muito de lado uma coisa importante do narguilha Que é o respeito sobre a tradição Ninguém vai ser obrigado a fumar assim Pode ser que tenha gente que não gosta Muita gente não gosta, vou falar a verdade Mas para quem gosta da tradição É uma experiência muito gostosa de você fazer assim por uma primeira vez E você ter como eu um narguilha desse em casa Até porque, vocês vão perceber A quantidade de fumaça que a gente solta Não é aquela quantidade absurda É porque a puxada é um pouco mais curta Porque a apreciação pelo sabor é mais importante do que outra coisa A gente está fumando um que é gostoso A gente está fumando duas maçãs Vocês podem fumar com menta Às vezes vocês acostumam o narguilha de madeira com menta Fica sensacional também Uma coisa que os tradicionais egípcios usam Os tradicionais libaneses, os turcos Independente da origem deles Eles fumam o chamado Tumbek Que na verdade é a palavra Na língua deles para tabaco É uma tradição para tabaco E esse tabaco que eles usam Não é o tabaco flavorizado É o tabaco Se assemelha com o Naklabata Se assemelha com o Nakazaglu Se assemelha com Aquele fumo que A gente comprou uma época Asfahine Que é um fumo seco Então aquilo lá É a tradição mais pura Eu acho Mas aquilo é muito roots Aquilo é muito roots É roots demais Assim É muito foda O Rafa já fez uma reviewzinha curta Para o grupo E foi foda Não deu Não deu É aquele esquema É muito forte Tem um gostão de cigarro Lazarento Não é legal Não é legal Por isso que a gente fala Que a nossa cultura A gente se adapta da melhor maneira possível É uma adaptação Da cultura tradicional É Porque os árabes Os turcos Os libaneses Independente Eles fumam Também duas maçãs Eles fumam também menta É só duas maçãs normalmente Então por que não A gente trazer isso Para a gente também Obviamente Eu não aconselho vocês E muito menos Faria de novo Fumar o tabaco puro Mas O flavorizado Esse com sabor É uma opção Muito Muito boa Para quem Quer acompanhar a tradição Exato Um detalhe muito legal É a mangueira também A mangueira é muito importante Na tradição Normalmente são mangueiras de couro Que eles utilizam Tem alguns que dizem Que utilizam por anos Tem outros que falam que não Que troca cada seis meses Vai do gosto pessoal Normalmente piteira de Bambu Bambu Ou madeira Como essa aqui Cara Isso também Fica muito sabor A mangueira é virgem É a primeira vez Que nós estamos fumando com ela Mas daqui umas Quatro, cinco sessões A mangueira e o narguilha Vão pegar O gosto das duas maçãs Então parece Que é outra história Falando agora um pouco Sobre o sabor da sessão É muito presente É dificilmente Você vai saborear o fumo E sentir tanto gosto Como nessa maneira de fumar Você não vai conseguir sentir Porque Cara Não é fumaça Não é fluxo É gosto Esse pra mim É o principal ponto Do tradicional narguilha O sabor 100% presente O que você acha Rafa? Não é? Eu acho que Essa apreciação pelo sabor Se perdeu muito Com o tempo Muito com a história De fluxo também E você tendo Essa possibilidade De fumar Da maneira tradicional Você resgata um pouco Daquilo Dá E pra mim Dá mais prazer Você ter uma sessão Mesmo que raramente Não todo dia Mas dá mais prazer Você ter uma sessão De um fumo Tradicional Num arguilha tradicional Do que as vezes Ter aqueles arguilhas Super tecnológicos Cheio de coisa É Eu acho que é isso Meu brother A gente falou Um pouquinho Sobre a cultura tradicional Explicando pra vocês Como preparar um arguilha Dessa maneira Eu espero que vocês Tenham gostado Essa review É Com patrocínio Da giltabacaria.com.br Um abraço Gil um abraço Que nos forneceu Esse narguilha Sensacional Muito obrigado E galera Curtam um pouquinho Da cultura também Bom Então um abração Gil Silvia Luiz Ricardo Neudir Todo mundo que trabalha Lá na Gil 100% firmeza Valeu galera Abração pra todo mundo Compartilhem esse vídeo Curtam Deixem seu comentário Se possível Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Aqui do Youtube E até A próxima Review Falou Um abraço Deixa eu comer Isso que tá bom Cara